Em pública do mexica.com, Antinho Neto, fazendo a cobertura dos baile mensal do Sindicato dos Aposentados Nacional, da Força Sindical, aqui na Rua do Carmo, região, na Sé, no centro paulista da maior cidade nacional. É, a banda Facílios, fazendo assim a pintrada, né, o moleirão, com um bom idoso aposentar e curtir a vida, se compartilhar numa tarde como esta, 4 de novembro de 2017. Em pública do mexica.com, Antinho Neto.